Fala aí galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos ao ArcCraft, ArcCraft, o renascimento do mundo. Eu acho que pra gente ser o Noé, né? Noé, construir o barco e sair correndo com os bichos aí pelo... É ou não é mesmo? É ou não é não, né? O que é isso, cara? É ou não é? Cadê o Noé? Esse aqui é outro do pessoal primitivo, velho? Ué, tá bom, né? Eu acho que é isso, hein galera? Não sei, é um jogo de sobrevivência diferente. Eu boto com o Uga-Uga mesmo. Tá, força e agilidade. Inteligência? Me parece que inteligência não vai adiantar muito, não? Então vamos de agilidade, galera. Start Game. Infelizmente não tem português. Esse jogo está na demonstração. Falei pra vocês que era Arca de Noé, cara. E Arca de Noé, meu amigo. Eu senti. ArcCraft, cara. E Arca, né? Faz sentido, faz sentido. Aproveita, galera, deixa aquele likezão, como sempre, pra mostrar seu apoio, pra mostrar pro YouTube que tá curtindo o canal. E vamos que vamos. Beleza. Essa demo contém Algumas... Algumas opções do jogo. Acessar o mapa restrito. Missões secundárias são restritas. Ó, tá bom. O que é isso? O que que tá caindo do céu aí? Tá, abre o mapa só pra ver como que é. O que que é isso aqui? É Memorial, Ancestral, a tribo tá aqui, a tribo tá aqui. Esse aqui é... É... Vilarejo. Esse aqui é... O que que é? Shrine. Esse aqui é milho. É, fazenda. E aqui... Uh! O mapa é grande, hein, velho. Tá. Nós queremos... Beleza. Jota pra ver as informações. Infelizmente eu não tenho português, velho. Coletstone. Tá. Vamos juntar pedras. Espero que seja um jogo que tenha futuro, né, galera. Não é aqueles que vão ser abandonados do nada. É igual aquele joguinho lá que eu trouxe uma vez antes do arque... Extinction. Extinction não. Arque... Ascended... Deve lançar? Collect flint. Então deve ser aqui, velho. Uh, gaga. Picareta. Uh! Uh! Stick. Collect stick. Stick. Não, folha. Essa aí, folha? Queremos stick. Ah, eu não gosto desses números aí, galera. Jogo que tem número não me agrada muito, não. Stick. Stick. Last complete. Character level increase. Beleza. Caraca, aqui é rude asquerosa, né? Build workbench. Build campfire. Ok. Build. Tá, vamos aumentar a stamina. É um pouquinho de força. Workbench. Workbench. Craft. O que mais que ele pediu? Campfire. Craft. Tá, vamos botar aqui. Fazer arcadino é... Ah, tem que tá bonitinho, né, galera. Não tá feio, não. Não tá feio, não. Não, não. Palala, 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 palala. Wooden spear. Wooden spear. Wooden spear. Na workbench deve ser. Ah. Armas, né? Weapons. Ué, cadê o wooden spear, velho? Ah, não é aqui. Tá no meu ventano. Wooden spear. Ah, tá diferente o ícone dela. Beleza. Wooden spear. Demora, hein. Essa tinha... Next fast, galera. Trouxe bastante games. Só que nada que eu acho que eu... Cara, tem alguns. No simula... No simulador... No simulador eles tinha bastante legais. É... Que eu fiz no meu canal de simulação. Que você não conhece. Só procurar. Simula-sem. Simula-sem. Passo. Ou tá no link, tá no comentário. No... No... Na descrição. Na descrição. Tá. Fiz Wooden spear. Hunt animal. Caça animal. O gaga. O gaga. O gaga. O gaga. Animal. Onde tem animal. Não vejo nenhum animal, cara. Animal. Vai ser difícil fazer a arca, hein. Não tem nenhum... Por isso que já foram com a arca. Já estão na arca. Porra. Cadê os animais, velho? Não tem um bicho se mexendo aí, velho? Um bicho respirando. Deixa eu ver. Onde que a gente tá indo? O que é isso aqui? Uma tribo? O que é isso aqui, galera? Eu vi o laranja isso aqui. Mas não tá no mapa. Tá bom tentar ir pela floresta, porque eu não quero sofrer um ataque inesperado. Ué, ué, ué. Que laranja, cara. Maçã, maçã. Olha, a maçã trouxe muitos problemas pra humanidade, hein. Vou te falar, hein. Olha lá, tu, galera. A maçã... Não é uma coisa muito... Opa, você que eu tava procurando aí. Au, au, au. Au, au. Para de me morder, para de me morder, para de me morder. Xixi. Xixi. Animal. Eu vou parar, eu não vou correr, não. Caraca, morde igual um crocodilo, velho. É isso aí que eles queriam. E sempre esses sacos agora, a modinha, esses sacos aí, velho. Cuco. Vai, limite. Cuco, limite. Pegamos couro, pegamos... Perdi metade da vida, filho. Podemos voltar lá, onde que tá a nossa mesa. Corre, corre. Como que tá a stamina? 35. Mas é interessante, é legal, né, galera. É... Só que, assim, o mapa tá meio cru, assim. Não tô bem, mano. É uma coisa... Oi, 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 oi. Ah, não dá, não dá. Ih, já me viu. Já me viu. O agro dele tá muito... O agro dele tá muito alto, o range, né? Tem outro lobinho por aí, não, né? Se eu sair dessa floresta, voltar pra estrada... Estou quase voltando a ver Deus sem fazer minha missão, que ia construir a arca. Aí complica pra nós. O que é esse aqui, mirtilho? Café. Um café, um café. Café, acho que era só na América Latina, não era. Onde que eu tô, será? Um café, um café, um café. O, 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 o. O true faith gives a win. A verdadeira fé da asas. Não é Red Bull, não? Vocês não estavam esperando essa, né, galera? Ó, tem alguém construindo alguma coisa ali, velho. Ó, ó. Vou visitar ele. Cruzinhar. Tem como dividir, não? Cook. Calma aí, como que é? Ué, botei carne aqui, ó. Rolled meat. Turn on. Ele vai dar... Ele vai dar um prato? O que que é isso aqui? Ah, é gordura animal, galera. É gordura animal, né? Pega daqui, é. Beleza. Craft building plan. Ah, é pra construir agora. Ok. Building plan, building plan. Não é aqui. É aqui? Building plan. Build... Building plan. Não é aqui. What the... Plan. Onde que build a building plan aí, fi? Sharpstone. Faz o que com ela? Craft a building plan. Build a sawmill. Build wood foundation. Mas não tô achando o building plan, fi. Research table. É, precisamos de sawmill. Onde que tá sawmill? Shrine. Tem que desbloquear alguma coisa, será? Iron working, mining. Esse aqui é depois. Mas cadê o building plan, velho? Nossa, tô perdido aqui. Essa aqui é a cama, né? Mapar. Workbench. Não tô achando o building plan. Esquisito isso aí. Ah, mas eu tenho só o meu aqui. Como? Ué? Será que recebi building plan? Ah, eu tô sem madeira, peraí. Uga, uga, corta a madeira. Tem que visitar o meu vizinho ali, só pra saber o que tá rolando. Uga, uga. Toma. 20. Craft building plan. Como que faz building plan, cara? Deixa eu ver. Basic control. F for fly? F? Ele vai voar depois? Ah... Basic tutorial. Bah, bah, bah. Farming. Building. Press and hold right mouse button to open building menu. Ah, mas aí tem que ter... Peraí. Tem que ter o... Building plan que eu não tô conseguindo, velho. Será que tô cego, mano? Building plan, meu filho. Research. Vou fazer isso aqui, galera. Research aí. A mesa de pesquisa, talvez... Nossa, que demora, velho. Que demora. Dá pra comer? Não. Pra recuperar a vida? Oi, oi. Uga, uga, uga. É, vou visitar o meu vizinho aí, enquanto eu tô... Ah, oba. Você não é o gaga? Oi. Tudo bom? O que eu tô fazendo aqui? Argila? O que que é isso aqui? Amigo? Será que é o atacante? Amigo? 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 Vou fazer uma pá pra... Trabalhar junto com ele. Ó, vai vendo. Demora pra craftar as coisas, hein? Block. Ataque. Beleza. Cadê minha pá? A pá tá aqui. Ó, posso pegar? O que que eu tô atirando? Mas não pega nada? Pegou alguma coisa? Ah, peguei. Argila. Argila, galera. Pou ponto de argila. Quando ela fica gordinha aqui, aí dá pra pegar. Vamos bazar. Peguei até um... Umas minhocas aí. Ok. Pá, 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 pá. Ah, eu tava fazendo os berros de bagulho aqui. Ó, build clubs. Isso aqui pra bater, né? Precisa de madeira. Vou tacar madeira aqui. Vou pedir pra ele fazer um. Ah, não. Maplewood. Maplewood. Vamos aí. Como que eu vou saber? Ah, quando eles começam a complicar... Tipo de madeira diferente. Tô com sede, galera. Onde que eu bebo? Comendo isso aqui, eu acho. Cocôzinho, cocôzinho. Coco. Coco, coco. Tá quase cheia. Será que esse aqui é maple? Vamos ver, vamos ver. Não, isso aqui é diferente. O que é isso aqui? O que é isso aqui, cara? Romã, Romã. É o Romã, galera. Deixa eu chamar esse negócio. Maplewood. Esse aqui, o que é? Pomegranate. Pomegranate? What the fuck? Que pomegranate, galera? Eu só tô triste porque eu não achei como fazer o... O wood plan, cara. Eu construí uma casa, cara. Eu construí alguma coisa, velho. Aham. Me ajuda, jogo. O que é isso aqui? Petróleo? Pera aí. Deixa eu ver. Não dá pra... Ai, ai. Achei que tinha travado. Juro, galera. Vocês ouviram o corte de som? Calma aí. Eu trouxe maple aqui, filho. Toma aí. Faz uma aí. Fazendo favor. Aqui demora, hein? Storage chest. Wooden dish. Fez de planks. Cadê minhas planks aqui falando nisso? Cadê as planks, galera? O que eu tava fazendo até agora? O que? O que? O que? Galera? Sumiu com elas? Possível. Tá. Vou ter que cortar mais árvores aqui. Aí fazer os planks. E fazer a mesa de pesquisa. Talvez na mesa de pesquisa que a gente consegue fazer building plan. Que não é normal não ter building plan até agora. Tinha que ser básico do básico, né? Só que demora esse aí pra construir. O que eu acho esquisito é que ele me passou essa construção. Não foi eu que fiz. 40, 44. Pra fazer 12. Ah, demora mesmo. Ah, mas sequência. Vocês viram? Se botar sequência, ele faz? Se eu botar pra fazer 3, ele faz 3 ao mesmo tempo? Acho que foi isso que eu vi. Pera aí. É isso mesmo. Será? É isso mesmo. Eu não tô ficando louco, não. Aí, ó. Ah, mas esse aqui não começou. Quanto que precisava pra fazer mesa de pesquisa? 3. Vamos lá, tá já. Vamos ver se a gente consegue... Esse aqui é pra encher a água, né? Precisamos de couro. O couro eu não tenho. Esse aqui é pra dizer de madeira. Madeira eu não tenho. Esse aqui é pra fazer suco! Já fez a mesa? Não, né? Cadê a mesa? Tá aqui. Mesa de pesquisa, galera. Vamos ver. O que a gente pode fazer aqui? Stone of knowledge. Ah! Irmão! Como que faz... O bagulho aqui, meu velho? Eu não gosto, velho. Cadê a arma que eu fiz lá? Cadê a arma daqui? Vou botar ela no 3. Dá quanto de dano aqui, cara? Mais 16. Mais 15. Você não faz aqui... Tá. T-A-C-T-T-R-E. T-A-C-T-R-E. 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 aqui ó ta vendo building plan level 1 ele da building plan e mallet mas eu não tenho como que consegue p farmando mais um xp quanto que eu preciso de xp cara to com level 2 ta quase ta quase galera vamos juntar mas um xp é muita pouca coisa ainda cortar a arvore dá quanto? vamos falar de um xp 10 xp vou cortar um milhão de arvores então do que jeito eu vou ter que fazer minha arca de nó vai precisar de bastante madeira to com um problema que quebrou meu machado quero ver onde que faz o machado na mão não é na mão não é nessa mesa aqui também não que isso cara eu não tenho nada vai me dar vai me dar os pontos por causa disso aqui ou não? o que que eu posso fazer mais galera? atacar isso aqui e pedir pra fazer tabos ali ó vai dar algum xp será? tá me dando tá me dando xp velho? fazendo essas bagaças aqui fazer um baú 444 quase nada de xp 464 tá dando 20 xp será? tem que chegar 2.500 mano pra poder usar os pontos lá pra desbloquear o ah tinha que avisar né af podia ter avisado né mano pra eu não ficar usando meus pontos de qualquer jeito olha tem alguma coisa ali essa pedra não dá quase nada de xp 3 xp subiu de nível finalmente vamos subir aqui já está aqui ó agora apareceu? será? building plant caramba hein galera difícil hein cara agora vamos lá foundation precisa de quanto? fazer uma casinha aqui tá usando os wood planks? será? foundation foundation ah preciso de madeira mesmo madeira madeira pura tira ai eu não tenho mais machado socorro me dá mais madeira aqui eu não tenho mais machado velho liberou mais alguma coisa pra gente? oh liberou o machado também é o machado mesmo? é o machado mesmo? mallet? não é o machado por que ele não liberou o machado para nós? mallet faz o que? machado também? serve 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 galera serve demora para quebrar mas serve eu não tenho machado mesmo? o que eu posso fazer? cara será que sharpstone é melhor? vamos ver voltei pro ar pro rust hahaha voltei no rust galera ae que demora hein filho cê é louco real wood foundation tem quatro para ele liberar gol calma aí calma aí calma aí gente deixa eu ver onde que é as ferramentas aqui né stone hat tem que liberar aqui também eu tenho skill points ae liberei não tinha ponto de habilidade sai fora então machado quebrado vamos lá vamos lá galera estamos avançando estamos avançando fala que eu não sei trabalhar em jogo de sobrevivência cara o gaga fala mal de mim posso ser o gaga mas o gaga aprende o gaga aprende rápido bora o gaga não deixa tá tira meu deus que que tá acontecendo aqui véi cola toda vez tem que fazer isso foundation foundation e foundation muito ruim esse pagode agora fiz outra foundation diferente tá tira da mão tira da mão esse aqui é mais avançado esse aqui é do outro planks né tira da mão come carne consome coconut 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 beleza ae task complete task complete e ae build spinning wheel build 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 tonnery craft a primitive shoes eeeh spinning wheel build será que é aqui? não deve ser deve ser tem que estudar alguma coisa galera aqui não tem nada velho shrine não pediram pra fazer precisa de giz psum ai que eu não sei o que que é então talvez seja aqui mining clay pitch stone pitch salt mining não agricultura ability to burn water storage wine não é ship building aqui é pra começar a fazer construção de barco tannery small trap fine weather tannery não pediu tannery? pediu eu vou começar aqui ó eu não tenho pontos sabe ele é bom? shit galera esses pontos ai vão me atrapalhar pra caramba hein achei que o cara falou que tinha subido de o nível do personagem não foi levou 3 skill point não tem tá deixa eu visitar aquele vilarejo ai só quero saber o que ta rolando tem um ali em baixo eu prefiro ir na da praia pra ver o que ta rolando na praia? é isso cara vai subindo o nível desbloqueando coisa desbloqueou coisa ele vai te pedir pra fazer outra coisa e outra coisa mas ta interessante tá galera o jogo não ta bugado assim não vi nenhum bug até agora se bem que não tem nada pra bugar ele não tem muita coisa pra bugar ele mas a ideia é legal depois tem que buscar todos os bichos ai? como que é? eu sei que a demo não tem tudo né? quase nada como é que que tem aqui? talvez estejam vazio não esteja vazio é lá o que que tem aqui? enchei a nossa água galera né? talvez ajude a recuperar a stamina o ga o ga o ga o ga o ga ga não tem nada hum hum os caras não tem tudo pescador eu sou primitivo velho ah garrafa de água pão opa a uma é um arco não sei aonde esse martelo eu nem usei pode jogar fora da pra levar tudo de uma vez galera mas não tem espaço então é lá vou jogar essa carne fora Trocar, pegar peixe Tem um arco e flechas e tudo, cara Agora que eu percebi Agora é o verdadeiro O que é aquilo? Outro lugar para a gente roubar Vou visitar, vou visitar Estou curtindo, estou curtindo, galera É promissor, promissor Opa, uma cenoura Eu não tenho espaço Nem adianta O que será? O que é isso? Isso aí me lembra um jogo Cara, que jogo que era Que tinha uns bagulhos assim, velho Oasis? Será que era oasis lá? Acho que era oasis, né? Acho que era oasis, galera Falando nisso, o jogo morreu, né? Uh É, isso aqui é o vilarejo, né? É Deixa eu visitar elas De casas diferentes Nunca tinha visto casas assim Alba Uh, uh Alguém, uh Opa, uh Uh Amigo Tudo bom? Uh, não fala É É Acho que essa parte ainda não tá Aceita, né? Tem como roubar alguma coisa deles Eu sou primitivo Eu não tenho lei Respeito a lei de não roubar Oh O gaga Aqui, o que que é? É o estoque deles, é? Olha, é Era assim antigamente? O centro da cidade é O coração da cidade Onde guardam tudo Oh, oh Elder Fala comigo Talk, talk Talk, talk Hi This is demo No side mission available Ah, é Muito bom Então tem missões aqui, galera Que a gente pega com eles Muito bom Gostei This is demo No side mission Se eu der um tiro nele Oh Ai Sem querer, fi Sem querer, fi Sem querer, sem querer Esquece, 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 esquece Imagine que é uma picada de mosquito E se o lobo ficou correndo atrás de mim Em dois mil quilômetros Será que esse aqui vai largar de mim ou não? Vamos ver Largou, largou Bom, temos uma mina de De metal aqui E parece interessante também Esse cara aqui pra dar missão, né? Ok Meu Deus Se eu sou primitivo Tu é o que, mano? Ah, opa Tudo bom? Já tava rolando escravidão aqui? Nas antigas? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Alguém pode me explicar isso aí? Será que pega alguma coisa daqui? Não, tô lotado, galera Tenho que botar as coisas na casa Galera, é pra mostrar pra vocês O arca de Noé, né? Espero que vocês tenham gostado Talvez eu traga mais No meu outro canal Sobreviventes de Elite Desse jogo Explorar mais Só que eu não vou fazer a cagada de De gastar todos os meus pontos Na estamina Eu vou guardar os meus pontos Pra desbloquear coisas Aí a gente vai visitar mais coisas aqui No meu outro canal Sobreviventes de Elite Tá na descrição também Tamo junto aqui Abraço E seja feliz Tchau 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 Tchau